Então você tá querendo otimizar seu PC pra rodar com seu FPS no máximo? Então fica até o final do vídeo que eu vou ensinar isso pra você O primeiro passo da nossa otimização é pra você ter essa pastinha aqui Pra conseguir essa pastinha é bem simples Você vai na descrição, vai pegar seu cargo e vai vir nessa aba otimizações Aqui nessa aba otimizações vai estar o link do vídeo juntamente com o download do arquivo Então é só baixar que vai tudo certinho Beleza, já com a pastinha em mãos o primeiro passo é dar dois cliques Feito isso, aqui vai ter vários arquivos, atalhos e comandos que vamos utilizar nesse vídeo O primeiro passo vai ser abrir esse memória cleaner Vamos dar dois cliques, vamos clicar em sim Isso aqui é um programa que ele otimiza sua memória RAM Então, feito isso, como você pode ver, está 27% usado Vou dar dois cliques, esperar um pouco, vai descer Ele desceu pra 22% Como por exemplo, vou ver aqui no jeito de ser tarefas Aqui está 27%, eu otimizei, ele foi pra 22%, 23% e já melhorou Isso aqui funciona ainda melhor quando você está com algum aplicativo aberto Por exemplo, um jogo, um editor de vídeo ou alguma coisa Agora, próximo passo, vocês vão ter que seguir tudo o que eu fazer aqui no vídeo Vamos dar dois cliques aqui E aqui, se o seu ativado, você vai desativar o Xbox Game Bear Isso aqui é um aplicativo que fica gravando em segundo plano seu PC Só consumindo sua memória RAM e seu desempenho Feito isso, desativa isso Vem aqui e verifique se o modo do jogo está ligado Por exemplo, quando o modo do jogo está ativo, o Windows otimiza seu computador para jogar Então, feito isso, você vê se eu está ativado Se não tiver, você ativa isso aqui Agora, vamos para Disable Visual Effects Isso aqui, você vai clicar aqui e ajustar aparências para melhor desempenho Feito isso, você vai colocar aqui, ó Usar fontes arredondadas E mostrar miniaturas em vez de ícones Feito isso, vou mostrar pra você na prática, ó Mexendo isso aqui fica azul Mexa a aba, ela vem junto Vou aplicar aqui e vou esperar Beleza, feito isso, vou clicar OK Vou mostrar pra você, ó Já assumiu esse efeito Quando eu pego uma aba e mexo ela Ela também não mexe mais Assim, ele otimiza ainda mais seu PC Agora, vamos clicar aqui E vamos desativar os aplicativos no segundo plano Por exemplo, se eu tiver aqui ativo Você vai desativar Porque fica calculadora, captura de esboço, clima, configurações, cortana E um monte de coisa que fica consumindo seu desempenho Feito isso, pode desativar tranquilamente Agora, o próximo passo é o Desfragmentar Vamos deixar ele por último, porque ele é o passo que mais demora Vamos pular para o próximo Que é o que pesquisar Isso aqui são comandos que vamos pesquisar Por exemplo, elementos gráficos Vou no Windows Escrevi elementos E aqui já apareceu Configurações de elementos gráficos Aqui, você vai clicar em procurar E você vai procurar onde está o seu jogo Por exemplo, um jogo que é o Valorant Vou dar dois cliques nele Ele já está adicionado Mas só vai estar assim, ó Você vai clicar Você vai estar assim em permitir comendo descida Você vai acionar o jogo Vai vir aqui Em opções E aqui você vai colocar alto desempenho Onde ele vai botar sua placa gráfica Para rodar o melhor desempenho possível O seu jogo Feito isso Agora vamos voltar Vamos agora Esse comandinho aqui Você vai copiar esse aqui Vai apertar o Windows R E vai escrever CMD Feito isso Dá um CTRL V E dá um Enter Agora Você vai clicar aqui Nesse atalho Vai vir aqui E vai colocar em desempenho máximo Isso aqui É uma configuração Que coloca o seu PC No desempenho máximo dele Feito isso Pode fechar E agora vamos em System Configuration Aqui Você vai em Inicialização do Sistema Observe Avançada Vai clicar E vai ativar isso aqui E vai colocar em 12 Feito isso Você vai colocar em Sim Vai clicar em Aplicar E OK Você vai pedir para reiniciar Você coloca Sair Se Reiniciar Isso aqui É uma configuração Que ativa todos os seus núcleos Para rodar melhor no seu PC Feito isso Você vai em Desfragmentar Vai selecionar esses dois Vai clicar Para otimizar tudo Isso aqui É uma configuração Que vai realocar E otimizar o seu disco Rígido Por exemplo Ele vai otimizar o caminho Do seu HD Quando você vai fazer pesquisas Vai abrir pastas E etc Então Isso aqui Espera ele finalizar todo E quando finalizar aqui o meu Eu volto com o vídeo Beleza O meu desfragmentou Agora feito isso O próximo passo É você vir no seu PC Reiniciar ele Beleza Com o PC reiniciado Você vai apertar o Windows mais R E vai escrever Temp Feito isso Ctrl A Ctrl D Vai escrever o Windows mais R E vai escrever agora diferente Porcentagem Temp Porcentagem Pode clicar OK Feito isso Você vai dar Ctrl A Ctrl D Isso aqui São arquivos temporários Que ficam salvos no seu PC Por exemplo Você abriu algum aplicativo Um atalho Ou alguma medição Você fez Então ele fica salvo Aqui os arquivos reciclados Então feito isso É só você clicar aqui Clicar em todos ali E clicar em ignorar Os que não forem possível apagar Feito isso Você fechar isso aqui Vem na sua lixeira Pode dar Ctrl A Ctrl D E apagar Vamos ver O meu deu mais de 11 mil arquivos Deve ter dado mais de 1 giga Só apagando a Temp Aqui no meu PC Feito isso Pode ir apagando Pode precisar o Windows mais aí Novamente Vai escrever Prefet Esse comando aqui Prefet Agora é só clicar OK Sim Aqui é uma coisa Ctrl A Ctrl D Clicar aqui Ignorar Feito isso Agora o seu PC já está todo otimizado Mas então galera O vídeo foi esse Espero que tenham gostado Se gostou Deixe o like Ative o sino de notificações E aproveita que o vídeo já está acabando E clicando nesses dois cards O da direita O da esquerda Até a próxima Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau